E aí galera, aqui é o KurtzKLBR, tudo bem? Dessa vez galera, é... Eu quero falar mais de um gameplay de CSGO É, Counter Strike Global Offense Vamos nessa então galera, vamos escolher aqui as armas Vamos pegar essa E acho que eu vou pegar a granada também Explosiva né Vamos ver se dessa vez eu consigo matar o... A galera Porque a última vez eu fui... Eu fui uma bo... uma droga Na verdade Ah caramba Ah caramba Ah... Ah przep... Ah... 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 Aham, ah, ah... 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 Ahis... Ah... Eu tenho que ganhar, agora eu vou ganhar dos caras. Deixa eu ver se tá certo a 4. Ah, não dá pra pegar. Eu vou pegar esse aqui. Nem granada dá, mas eu vou sem mesmo. Aquele tiro lá já me ferrou, tá bela. Ah, bomba bomba, droga. Se eu tivesse granada galera, acho que já tinha uma chance melhor. Que eu jogava a granada no buraco da porta lá. Já que o cara tava lá já né. Ah, droga. Eu sou muito noob nesse negócio. Sérgio, eu nunca fui muito, muito bom. Nem até o ponto 6 também, o search. Eu nunca fui. Eu jogo, eu jogava mais por diversão mesmo. Vamos ver se eu consigo. Uma jogada legal agora. 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 A jogada legal agora já está engasada. Lady proteasc commissão. Eu dei aqui um CT No outro Deixa eu ver se alguém está indo no outro Já era Ganhada Ganhada Fire in the hole Ah Taca Ah galera Bem na hora que eu estava Carregando Que droga Acho que eu ia conseguir dar uns tiros nele Que droga Acabou Boa Boa nada na verdade Porque a gente perdeu Ah pelo menos tem granada exclusiva agora Vai Agora acho que acertei o buraco Da Da porta mas acho que não A Caramba Caramba Isso Pessoa Pessoa ta recuando é que tem gente aqui Deixa eu ver Acredito né Ah Flashback Que droga Sai Sai Nossa Quase Quase o cara começou a retirar ainda Ae boa Ae boa Até que sim Pelo menos uma Que o CT ganhou Tenta 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 comprar Colete Não da Quanto precisa pra comprar colete Tenta 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 Na Tenta 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 Deixa eu ver onde que tá. A bomba tá lá em cima, lá. Deixa eu ver se tá aqui. Ah, que droga. Perdemos de novo. Então, esse foi o nosso vídeo, galera. Quem gostou do vídeo, dá o gostei. Quem não gostou, dá o não gostei. O importante é avaliar o vídeo, galera. Na descrição abaixo do vídeo tá a nossa página no Facebook. A nossa página no Twitter. E a nossa fanpage do Facebook. Então é isso, galera. Obrigado por assistir. Se vemos na próxima. Foi!